Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, tendo qualquer novidade no sistema Alternativos, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui compartilhar com vocês em primeira mão. E por falar em novidade, nesse exato momento eu acabo de receber aí novas atualizações para todos esses modelos, tá? Nessas novas atualizações que eles fizeram, vocês agora terão o SKS funcionando para todos esses aparelhos, tá certo? Fizeram alteração aí no transponde de dados. Então, vou deixar todas elas no comentário, vai estar aí abaixo, tratar de baixar e atualizar. Mas antes, eu já peço a você, ó, deixa aquele joinha para fortalecer. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho aí em inscrever, clica dele e se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. E essa semana está com essa promoção que vocês estão vendo aí na tela. Entra em contato, faça sua compra, que a entrega é super rápida e garantida. Eu falei Bahia Eletro! Bom, e agora vamos conferir quais foram esses modelos que ganharam novas atualizações hoje, dia 13 de novembro. Veja lá! Pois bem, meus amigos, olha só, a Mibosat acaba de trazer novas atualizações agora com 75W, o novo transponde aí já funcionando para todos esses modelos aí no 75W, tá? Saiu para o Mibosat o 3001, saiu também para esse outro aqui, ó, o 2001 da Mibo. Todos os modelos da Mibo ganha nova atualização agora com o 75W ON funcionando. Recebeu atualização também esse outro aí, o M3, que foi um lançamento recente da Mibo, né? Último lançamento da marca aí, o M3. O M2 também ganhou nova atualização no dia de hoje, dia 13 de novembro, receberam novas atualizações. Por fim, esse outro aqui, o M1, também da família Mibo, ganha novas atualizações. Eu vou deixar todas elas no comentário, tratar de baixar e atualizar, porque acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Tchau, tchau!